Fala, fiotes! Cá estamos mais uma vez, né, pra poder falar um pouquinho sobre o primeiro gameplay de Assassin's Creed Shadow que foi disponibilizado, mostrado agora há pouco no Xbox Showcase aqui. Mano, que evento, hein? Velho, que evento! Só paulada atrás de paulada, sem conversa, sem mimimi, só tome jogo, tome jogo e tome jogo. Um mais brabo que o outro, né? E no meio desse evento incrível, cara, do nada, apareceu ali Assassin's Creed Shadow no primeiro sneak peek, é assim que falam, de gameplay. Amanhã vai ser o dia da verdade, né? Amanhã é quando vamos ver pela primeira vez o gameplay guiado de 13 minutos do jogo. Obviamente, já fica o convite aqui, hein? Porque amanhã a gente vai estar transmitindo o Ubisoft Forward e depois vamos abrir outra live pra poder analisar o passo a passo, né, em 4K, bonitinho, os detalhes desse gameplay massivo, extenso, que vai ser mostrado amanhã. Bom, independente disso, já temos aqui um pouco, né, do que é Assassin's Creed Shadows. E esse trailer, embora tenha sido bem curtinho e totalmente picotado, ele já nos mostrou bastante coisas. E eu gostaria de apontar pra vocês aqui quais as situações, né, quais os pontos que mais chamaram a minha atenção, beleza? Vale lembrar que nós já temos uma análise completa, um vídeo gigante, né, que nós fizemos ao vivo aqui. O link eu vou deixar no comentário fixado pra você ver depois lá, depois que dá uma olhada aqui no que a gente vai comentar nesse vídeo aqui, tá bom? Aqui vai ser bem resumido. Galera, é o seguinte, a primeira coisa, assim, que me chamou muito a atenção aqui, e eu acho que de muita gente, né, é essa questão aqui, ó. Então, cabelo. O cabelo da Naoi tá muito, tipo, muito à frente do que nós estamos acostumados na franquia Assassin's Creed, né? Embora existam jogos com gráficos tão mais incríveis, em Assassin's Creed, nós nunca tivemos um bom cabelo, uma boa barba, pelos faciais, né, pelos de animais. Nunca foi o forte da Ubisoft. Só que dessa vez, galera, eu tô realmente impressionado com isso que eu tô vendo. Não sabemos se realmente no jogo final é isso que nós teremos, tá? Embora eles tenham comentado que esse trailer de gameplay seja uma mistura de CG com gameplay, isso que nós estamos vendo, eu acredito que seja aqueles CG in-game, tá ligado? Quando vai aparecer alguma cena do boneco falando, interagindo e tal, não é aquele CG pré-renderizado. Então dá-se entender que isso que nós estamos vendo aqui agora é do jogo. Claro, não dá pra bater bartelo, não dá pra se animar demais, segura o seu hype aí, entendeu? Vamos ser frio aqui. A gente sabe que já vimos muito trailer que não representa o material final, então até que a gente jogue ou até que você veja análises de pessoas que jogaram e tal, vamos manter isso aí de boa. Mas, aparentemente, se isso aqui realmente for gameplay mesmo, cara, tá muito à frente do que nós estávamos acostumados. Olha aí, olha isso, cara. Pela primeira vez num jogo da Ubisoft, eu vejo um cabelo que não é poligonado, tá ligado? Quadradão, nada. A impressão que eu tenho é que aqui tem aquela mesma tecnologia que nós temos lá em... Ou algo parecido, né? Que nós temos em Resident Evil 4 Remake. Sabe aquela tecnologia que você coloca lá nas opções de ter um cabelo mais realista ou não do Leon? Parece isso, né? Bom, tá muito bonito, mas vamos aguardar, beleza? Segura o hype, dá o seu comentário. Por hora, eu tô impressionado com isso aqui, se for gameplay, tá? Bom, outra coisa que eu notei no trailer é que todas as animações que eu vi até agora são animações novas. Há alguns meses atrás, quando os produtores vieram dando entrevista pra um monte de veículos e canais, né? Uma das coisas que eles comentaram foi essa questão de que os personagens, por ser uma nova engine, né? Nova é! Uma evolução da engine que eles já utilizam pra Assassin's Creed. Todos os assets, né? Todas as animações de personagens foram feitas do zero, né? E, olha, se eles estavam falando a verdade ou não, só jogando pra gente ver. Todavia, olhando esse trailer, eu não vi nenhuma assinatura já bem conhecida do que nós tínhamos anteriormente. Aparentemente, são de fato coisas novas, assets novos. E isso me deixa feliz, né? Amanhã, a gente vai ver isso melhor no gameplay de 13 minutos, pelo menos espero eu, né? Caras, outra coisa que me chamou a atenção foi as texturas. Foi um misto de alegria com confusão. Por que eu digo isso? Porque, olha, existem momentos como esse aqui, por exemplo. Agora vocês estão vendo em 4K. Presto a ser desculpas e teve até um maninho que comentou lá no nosso vídeo. Pô, Calil, você falou pra galera prestar atenção lá em 4K, mas a live não estava em 4K. É verdade, mano. A live estava em 1440, mas agora vocês estão vendo esse vídeo em 4K. Então, olha só. A textura está muito bonita em diversos pontos do trailer. Olha aqui no braço dela, tá vendo? Aqui, ó. Tem uma hora que aparece o Yaskin assinando um papel aqui. Mano, é sério. Veja isso aqui em 4K. Olha que absurdo que está a textura da pele desse personagem e das suas roupas. Olha o braço. Tá vendo? Tá muito bonito, né? Muito bonito. Olha aí, ó. Mas, há momentos em que essa textura falha. Como, por exemplo, aqui. Ó. Olha aqui que bonito que tá, mano. Olha essa textura aqui, ó. Tá vendo aqui? Meu mouse tá aparecendo? Eu nem sei se meu mouse tá aparecendo. Agora, o mouse tá aparecendo, ó. Olha essa textura aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima. Tá muito lindo. Mas, existem momentos em que ela dá tilt, mano. Como aqui mesmo, ó. Nesse momento mesmo que o Yaskin aparece aqui, ó. Na hora que ele arrebenta o bagulho. A gente mostrou em live. Quem tá em live viu. Vou pausar no momento certo aqui. Ó. Eu acho que foi aqui, né? Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó. E tem momentos que ela não carrega. Tá vendo, ó. Popinzão, ó. Não carrega a textura, ó. Então, ainda tá num misto aí. A maior parte tá sendo agradável aos meus olhos. Mas, existem trechos que você vê que ela não carrega, ó. E eu sempre reclamo desse tipo de coisa. Não vai ser agora, né? Porque é Assassin's Creed que vou passar pano. Não, não. Tem que falar. Então, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Ela não aparece. E aqui na frente, na hora que eles estão correndo no cavalo, mano. Tem uma parte ali que tá feio demais. Olha aqui, mano. Ó. Tá vendo essa palha que tá aqui embaixo da cela, ó. Tem um pano. E abaixo do pano tem uma palha. Ó. Isso aqui não carregou, mano. Ó, na hora que passa, aqui pro Yaski também, ó. Olha a palhona feia. Tá vendo? Então, ó. Então, eu ainda tô num misto de emoções quanto às texturas. Mas na maior parte do jogo, pelo menos desse trailer que a gente viu, elas estão bem nítidas, estão bem bonitas. Cara, olha isso aqui. Tá bem bonito, né? Tá bem bonito. Cara, um detalhe que eu não sei se todo mundo prestou atenção é no combate do Yaski. Ele é muito brabo, né? É violentasso. E saca só, aqui... Cara, pela primeira vez eu vi algo que não havia sido comentado antes pelos diretores. Que é o lance de quebrar a armadura. Aparentemente, isso aqui é uma finalização dos ataques do Yaski. E notem que no último golpe, ele arrebenta a armadura do inimigo. Olha aí, ó. Olha pedaço de armadura voando pra tudo quanto é lado. Aqui fica mais evidente, ó. Tá vendo, hein? Ó. Ó as peças de armadura aqui caídas no chão, ó. São as ombreiras do personagem. Não sei se são as ombreiras ou são a parte do Kabuto, né? Mas olha aí. Entendeu? Ele quebra a armadura dos inimigos. Não sei se isso vai acontecer com todas as armas. Se isso vai acontecer com a Nawe também. Mas eu acho que é mais por conta do Yaski ser um burukutu enorme, gigante e batedeiro, né? Bom, eu achei isso bem legal. Quebrou a armadura do cara. E aparentemente o jogo vai permitir decapitações. Ó. Ele arrebentou a armadura, ó. A armadura quebrando e caindo, tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá. E aqui ele vai dar um golpe finalizador. Muito bem, legal. Sem contar que o combate do Yaski aparentemente tá mais cadenciado. Claro que aqui a gente só tá vendo tudo picotado, né? Mas olha aí. Parece... Eu não quero sonhar, mano. Mas me parece que fizeram um combate novo aqui. Não é aquele bate, 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 não. Tem cadência e tem peso. Posso estar enganado? Pra caramba. Espero não estar. Amanhã, provavelmente, a gente vai ver isso de maneira mais crua e nua, né? Tá. E a outra coisa que eu queria... A última coisa que eu queria comentar com vocês... Ó aqui, que legal, né? As coisas interagindo com o cenário, ó. Ela quebrando todos esses bambus pra tudo quanto é lado, ó. Onde ela tá virando a Kurazigama, ela tá arrebentando. Olha aqui quantos bambus, né? Detonados. E aqui também a gente vê... Cadê? Cadê a parte do Yasuki? Tem uma parte aqui na hora que ele chuta o cara. Eu achei bem legal. Que ele chuta o cara e quebra as coisas do cenário. Olha lá, ó. Pá! Mandou o cara. Quebrou tudo. As coisas do cenário interagindo com o personagem. Reforça o que os diretores comentaram. Que o jogo, ele teria sim, né? Todo esse lance de cenário destrutivo e tal. Legal. E por fim, galera. Eu queria comentar com vocês aqui a questão da IA dos bonecos. É muito cedo. A gente tá vendo tudo picotado. E tudo isso pode ser enganação. A gente só vai ver mesmo quando jogar. Mas olha, aparentemente os bonecos estão reagindo a coisas que eles deveriam interagir e reagir. Aqui a gente vê... Mano, olha que da hora. A física dos panos da Naui tá muito legal, né? A física da roupa tá bem legal. Bom, cadê? Aqui, ó. Aqui a gente vê aquela mecânica de apagar, né? De usar a sombra ao nosso favor. Cara, quando ela lança e quebra, o personagem reage. Tipo, opa! O que aconteceu? Que barulho foi esse? Olha lá. Opa, peraí. Tem alguém ali? Hã? Pá? Isso não é muito comum em assassins, né? O boneco reagir a coisas que você tá fazendo com o cenário. Ele fica ali morgando até que você chegue lá e assassine ele. Eu quero ter a esperança, mas eu acho que é muito cedo, de que a IA tá melhorada. Mas eu não posso... Isso é só um axômetro, assim, dos mais violentos, tá? Não quero pôr esperança no coração de ninguém, até porque eu mesmo não tenho. Eu só vou ter certeza disso quando eu jogar. Eu tô comentando do que eu tô vendo no trailer por enquanto, tá? Aqui, logo no começo, na hora que a Nauê derruba um cara, o cara que tá do lado nota. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Ela derrubou um cara, o outro ali notou. Vocês viram ele virando o rosto ali? Enfim, espero que isso seja realmente algo core do gameplay do jogo. Porque, mano, assassins é tão burros, boneco, que você mata um cara do lado do outro e o cara fica assim, ó. Nossa, olha, meu inimigo... Meu amigo morreu ali. Então, isso tem que acabar. E aqui, na hora que ela derruba o cara, olha lá. O maluco percebe. Se ele virar até ela ou não, eu não sei. Seria legal, né? Ele notou... Opa, o que aconteceu ali? Ué, cadê meu amigo? Deixa eu ir lá ver. Isso tem que ser o ideal, né? Olha lá, ela derruba, ó. E o guarda que tá lá vira. Tá vendo? Percebeu? É... É... Sonho, por enquanto, né? Mas são os detalhes que eu tenho me alegrado bastante vendo esse trechinho. Tá vendo a Naoi? A Naoi, aparentemente, vai ter um modo acrobático, tá ligado? É modo de dizer, tá, galera? Mas, assim, o... O parkour dela... Até porque a gente não viu nada de parkour, na verdade. A gente tá vendo só alguns saltos e tal. Mas é tudo acrobático, cara. Olha o salto que ela tá dando, ó. A pirueta que ela dá ao sair do gancho, ó. Tum, né? E aqui, de novo, ó. Brum! Eu achei isso muito legal. Não é algo que a gente tem na franquia até então, né? Sempre eles pulam normal ali e tal. Eles não saem fazendo acrobacia e tal. E aqui, a Naoi faz. Mano, esse cabelo tá me pegando muito, mano. Espero que tenha. Uma tecnologia de cabelo, tá ligado? Que nem a gente tem no Resident Evil 4 Remake. O cabelo dela tá muito bonito. E não é só aqui que a gente vê isso, mano. A gente vê isso de novo. No momento que ela tá ajoelhando. Quer ver? Tem um momento que ela vai ajoelhar. e mostra o cabelo dela de lado, saca? Será que eu não tô pegando isso, cara? Tem um trecho que mostra muito bem, mano. É que dessa maneira aqui eu tô passando muito rápido, mano. Mas tem um trechinho que ela... Que ela tá ali rezando pra um totem, alguma coisa assim, né? E aí mostra o cabelo dela também, assim, todo bonitão, cara. Bom, enfim. Eu quero acreditar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, de novo. Olha lá o cabelo dela. Tá vendo ali? Tá vendo ali?